Nós vamos fazer de leites vegetais, uma receita só que você pode usar de muitas formas. Nós vamos te ensinar a fazer usando a castanha do Pará, mas você vai poder usar amendoim, amêndoa, nozes, gergelim, linhaça, o que você quiser. A receita é sempre igual, duas partes de água limpa, bem filtrada, para uma parte da semente ou da noz que você estiver usando. Legenda Adriana Zanotto